Qual que é a importância de conhecer e debater a reforma da Previdência que está sendo proposta pelo atual governo? A população tem que ficar muito atenta quanto a essa reforma da Previdência Social, porque o que se pretende é uma desconstitucionalização. Jogar tudo para a lei complementar para poder ficar mais fácil para aprovar, por exemplo, o sistema de capitalização. Isso é muito danoso para a sociedade porque as pessoas não conseguirão acumular receitas para pagar benefícios a longo prazo. Com aposentadoria por idade, aposentadoria por lei de contribuição, além de colocar em risco também os benefícios de risco, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-decedente e até mesmo a pensão por morte. Até porque o sistema de capitalização, a reserva matemática não é suficiente para garantir os benefícios e até mesmo o valor dos benefícios são pagos no sistema de repartição. E a reforma tributária solidária vem como uma alternativa sobre essa proposta do atual governo? A reforma solidária é muito importante porque quando a gente fala em benefício, a gente fala primeiro em custeio. Não dá para se imaginar a relação de benefícios sem ter a relação de custeio. E a gente sabe que desde o início da Previdência Social existe uma contribuição tripartite. O Estado tem que contribuir, o trabalhador tem que contribuir e as empresas têm que contribuir. O que a gente vê hoje em dia é o trabalhador sempre contribuindo, as empresas nem sempre contribuem e o Estado não está fazendo a parte dele. Então é muito importante essa questão da reforma tributária solidária, justamente para fazer com que as pessoas contribuam e mantenham a Previdência de forma adequada e sustentável. Legenda Adriana Zanotto